30 segundos Rápido, Stark Então, eu oficialmente declaro essa luta Desculpe o atraso, o trânsito estava terrível Tal mestre, tal aluno, até mesmo a sua falta de noção de tempo Bom, o que tem isso? Não, ele não está desclassificado Isso não é bom Ele está com aquele olhar de novo Veja o nosso mestre, ele apostou muito dinheiro na vitória do outro cara Entendeu? Significa que você precisa perder Muito bem As regras para esta luta são as mesmas das preliminares Comece Não, 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 não Agora, não, não Não, não Então essa é a sua armadura de areia, Gara? Espera aí, eu não estou entendendo. Do que você está falando? É disso que ele está falando. Se você não vem, então eu vou! Impressionante! Eu vou destruir a sua armadura. Eu vou destruir a sua armadura. Eu vou destruir a sua armadura. O que foi, Naruto? Seisei, por favor! Você tem que parar essa luta imediatamente! O quê? O terceiro olho... Mas aquela técnica... O que ele está fazendo? Aoshisaru ne... Tora saru ne... Bom, isso não vai funcionar. Grande surpresa. Hitsuji! Eu posso usar o tempo para me preparar para o que você está reservando para mim. Fiquem de olho no Sasuke. Ele vai surpreendê-los. Qual é a sua posição? Tudo prosseguindo de acordo com o plano, senhor. Então é disso que os Uchiha são capazes. O que tipo de técnica é essa? É um espadão. Chidori. O golpe de mil pássaros. Olha só pra ele. Um minuto atrás ele estava preocupado porque o Sasuke não era forte o bastante. Agora ele acha que ele é muito forte e está com ciúmes. Um minuto atrás ele está com ciúmes. Está ficando tudo estranho. Takashi, está sentindo isso? Estou sim. Um genjutsu. Libertad! Libertad! Genjutsu. Então, o Kabuto já começou a agir, não é? Agora, vamos começar? A operação começou!